Como em muitos segmentos da sociedade, a saúde também tem sido alvo das chamadas fake news. Informações sem respaldo científico são disseminadas com supostos tratamentos para doenças graves, como câncer. E isso sem falar das afirmações de que vacinas podem ser prejudiciais à saúde. Falsas notícias, assim, geram insegurança e podem causar o retorno de doenças já erradicadas no país. Pensando nisso, o Ministério da Saúde criou um serviço de combate à fake news. Para descobrir se uma notícia sobre saúde é verdadeira ou falsa, o Ministério da Saúde lançou um canal pelo WhatsApp. Qualquer cidadão poderá consultar uma informação gratuitamente, mandando uma mensagem para o número 061-99289-4640. Essa é uma rede social que a gente não consegue monitorar por mecanismos de busca. E agora nós abrimos o contato direto com o cidadão. Recebeu uma mensagem duvidosa, quer se informar sobre ela, pode mandar um WhatsApp para o Ministério da Saúde e a gente consegue responder. Disseminar informações falsas sobre tratamentos milagrosos na cura do câncer e até mesmo que vacinas podem ser prejudiciais, gera insegurança e pode possibilitar o retorno de doenças já erradicadas no país. A vacina é o principal tema, um dos temas mais importantes que a gente tem encontrado nessas fake news. Até porque são grandes campanhas que nós realizamos, só lembrando as últimas, febre amarela, gripe, sarampo, todas elas entre no mínimo 10 milhões de pessoas que a gente vai vacinar e por isso gera tanto questionamento entre as pessoas. É importante ressaltar que o novo canal do Ministério da Saúde serve apenas para o recebimento de fake news e não deve ser utilizado como um serviço de atendimento ao cidadão. Informações sobre o Sistema Único de Saúde devem ser direcionadas à Ouvidoria do SUS pelo número 136 ou às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Esse especialista em Direito Digital ressalta que o combate à fake news se tornou frequente, mas quando se trata de informação à saúde, a atenção tem que ser redobrada. Uma grande forma de você enfrentar o fake news é o senso crítico. Quando você receber uma notícia, antes de você imediatamente sair compartilhando ou sair emitindo opiniões, dá 10 segundos de reflexão sobre a leitura daquele conteúdo. E, se possível, se você tiver tempo para isso, verificar a fonte. Quem te mandou esse conteúdo? Você recebeu esse conteúdo de alguém confiável, mas receber de alguém confiável não é sinônimo de que a mensagem não é fake news. Mas questionar a pessoa se de fato aquilo faz sentido ou olhar de onde é a fonte, de quando é aquela notícia. Porque também existe o fake news quando a notícia é de data defasada. Uma notícia de 3, 4, 5 anos atrás, dependendo do contexto, ela não representa uma realidade hoje. E aí